Fala pessoal, vamos esperar mais um vídeo aqui no canal e hoje esse conteúdo é pra você que tá com PC lento, demora a inicializar, vamos dar algumas alternativas aí pra você tá melhorando o desempenho da sua máquina. Então se você já foi mais interessado àquele ritual de sempre, deixa logo aquele joinha maroto no começo do vídeo pra fortalecer o canal. Se você é novo ou nova por aqui, já se inscreva se você não perde toda vez que tiver vídeo novo. Já fez isso, bora pro vídeo! Muito bem pessoal, vamos iniciar aqui o procedimento, muito simples, muito fácil. Para fazer isso você vai segurar duas teclas, Windows mais R. Feito isso vai abrir uma pequena janela do Executar, digite na sequência MS Config e aperte Enter ou clique em OK. Na sequência abrirá essa janela, Configurações do Sistema. Aqui procuramos a guia descrita Serviços. Clique, abrirá uma sequência de serviços executados junto com a inicialização do Windows. Tudo isso consome recurso, tornando a sua máquina cada vez mais lenta. Aqui você pode ir desativando ou desmarcando todas essas opções e deixar somente o seu antivírus. Aí fica a seu critério as marcações aqui. Mas pra torná-lo mais rápido é recomendável deixar somente o antivírus. Após você ter concluído as desmarcações do serviço, basta vir aqui em Aplicar. Agora vamos subseguir na guia Posterior, Inicialização de Programas. Clicaremos onde está destacado Abrir Gerenciador de Tarefas. Na sequência abrirá a janela do gerenciador. Agora você vai verificar quais programas estão iniciando com o Windows. Clique nele e aqui embaixo você vai desativar. Faça isso para cada um dos programas. Deixe somente aqueles que realmente precisam iniciar com o Windows, que é o caso do antivírus. Aí fica a sua escolha aqui. Quais problemas você vai deixar para iniciar. Bom, ao terminar essa etapa, feche a janela do gerenciador de tarefas. Agora novamente em Configurações do Sistema, basta você clicar OK. Adiante será requisitado a reinicialização do sistema, mas se caso você não queira reiniciar agora, tem a opção sair sem reiniciar. Simples e fácil essa forma de você estar potencializando a velocidade do seu PC. Outras formas de você agilizar o sistema do Windows vai estar linkado aqui no card, bem como outros vídeos relacionados a problemas nesse sistema. Vale destacar que é sempre bom estar dando um upgrade no seu computador para melhorá-lo. Então é isso pessoal, caso tenha ficado alguma dúvida, deixe nos comentários. Não se esqueça de deixar aquele joinha maroto, compartilhar esse vídeo e de se inscrever no canal, pois isso ajuda demais a gente que produz conteúdo. Assim você nos incentiva a estar produzindo cada vez mais. No mais, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Falou galera! Tchau, tchau! 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 Tchau.